salve salve galera bem vindos ao canal tio joi eu trago hoje uma dica quente para vocês uma dica bacana aí para você estar desbloqueando o novo modo big picture né porque antes disso a gente tem que ativar algumas coisinhas aqui eu vou explicar o passo a passo para vocês é bem fácil primeiro você vai abrir o seu Steam aplicativo da Steam você vai abrir normalmente como sempre fez e ao abrir o aplicativo da Steam vai ter acesso à biblioteca geralmente ele abre assim dessa forma né você vai entrar lá em cima onde diz Steam e configurações tá lá no topo em configurações tem o botão conta conta certo aqui no botão conta e vai alterar aqui ó nesse momento eu estou usando o Steam beta update né clicar aqui em alterar o seu provavelmente vai estar marcado nenhum aí você coloca o Steam beta update ao fazer isso que acontece vai ficar marcado aqui Steam beta update vai dar ok e vai precisar reiniciar o seu Steam para quem não sabe o modo big picture é aquele modo usado aí por quem costuma apenas usar o controle tá então ele todo voltado para o controle tem algumas facilidades né então é esse modo aqui ó quando tu aperta aqui ó nesse maximizar aqui ali entra nesse modo chamado big picture é bem interessante tá inclusive esse big picture aqui ele é muito minimalista muito e tu percebe que meio grandes botões ó então isso aqui era um problema se eu clicar aqui por exemplo eu tenho acesso aos jogos eu tenho acesso aos jogos que estão que estão instalados ó se eu clicar aqui em instalados só os jogos que estão instalados eu posso acessar aqui os jogos recentes é bem interessante tá e se você usa um controle ele também fica bem bacana porém essa nova proposta é ainda melhor do que essa então o que que eles fizeram aqui vou mostrar vou clicar aqui ó colocar sair eu posso colocar sair do big picture ou sair do Steam nesse caso eu quero sair por completo né mas tanto faz eu colocar sair do big picture ele não fecha o programa ele volta para aquela Steam anterior que é Steam que é Steam do site né é Steam padrão aí eu posso fechar ele eu posso fechar aqui no X na verdade vai ficar aberto aqui embaixo né eu fechar de 100% aqui e sair tá saído da Steam para ativar o modo big picture o primeiro passo é você fazer aquela atualização ali no botão conta conta configurações conta e atualiza feito isso você vai abrir com o botão direito do mouse aqui ó e vai até propriedades certo aqui vai ter o do o caminho né o destino aqui no botão atalho do seu programa o erro mais comum aqui é a pessoa tentar colocar dentro das aspas né o que eu vou colocar agora que é o gamepad ui gamepad ui traço dá um zoom aqui ó traço gamepad ui traço é só isso tracinha é um sinal de menos né traço gamepad ui aí você aplica e pronto dá o ok eu abri agora a Steam já vai estar com sua nova nova interface da big picture que eu achei bem legal e é só o que eu vou usar até porque quando eu quiser fazer uma busca por os jogos eu faço geralmente essa busca no site e não no aplicativo então o aplicativo vou deixar assim eu achei bem bacana agora em diante né olha que legal aqui estão os jogos recentes que eu joguei aliás que eu joguei ou adquiri né que eu adquiri esses dois jogos hoje hoje e aqui tem os amigos que estão online o que estão jogando né é o de ring e ori o pessoal aqui tá jogando aqui né ó aqui tá mostrando os comandos lá lb rb porque o big picture ao voltar é o b que eu posso dar um esc também ele volta também aqui na parte inferior tem um menuzinho olha que legal tu apertou aqui ó ele abre o menuzinho aí tem acesso à biblioteca ele pode ver os seus jogos que estão instalados muito facilmente né eu acho bem legal isso aqui ele é muito leve até mais leve e o próprio site da o próprio app da Steam que às vezes dá uma travada mas engasgada que quando tu vai fazer a busca para os jogos então ele é muito leve e esse negócio é muito interessante né bem bacana mesmo é que tem ó tem a loja tem os amigos que conversa com amigos que eu não vou abrir mídias downloads tudo certinho aqui que eu posso controlar os downloads também é o mesmo app de download né que a gente tinha lá o que ficou bem bacana eu gostei da de ter o botão do Xbox aqui embaixo ó tá vendo botão do Xbox achei interessante isso não sei porquê mas tudo bem e bacana esse botão aqui e aqui tem as configurações o download e tal e o mais importante a biblioteca né tem o início é o início com híbrido ó tem os jogos recentes aqui tem as novidades que estão chegando aí jogando os amigos aí recomendados é bem legal pessoal galera essa foi a dica tá quem me pede o e traço e me pede o e muito obrigado pelo início de vocês pessoal deixe um like por favor quem curtiu a dica é um forte abraço e fui tchau tchau E aí